O amor de Deus tem um canto puro e mortal O amor de Deus tem um canto sagrado e ideal E o pão, e o pleno amor, e o mamacisto, e o bisbretro, e o esmundo E o pão, e o pleno amor, e o mamacisto, e ideal do bisbretro E o pleno amor, e o pleno amor, e o pleno amor, e o pleno amor Amém.